Quase Natal, é quase Natal, cadê o cenário de Natal? Aham, galera, vocês perceberam que a gente tá em outro cenário aqui? Esse aqui é um cenário que a gente gravou um Reels de anos 80 lá pro Instagram e a gente aproveitou porque eu amei, gente. Sim, inclusive eu participei, tá, galera? Se quiser me ver na minha fase blogueiro, segue lá, Gabezan, aqui no Instagram, né, amor? Sim, a gente tá fazendo Reels de looks todo dia. Todo dia? Todo dia, toda semana. Então, todo dia, um Reels de looks. Deixa eu já avisar vocês, falando em looks, ó. Tá vendo esse look todo aqui, ó, que eu tô usando pra gravar? Tem lá na Amaro e meu cupom dá desconto. É o cupom Gabezan, que às vezes dá 10, às vezes dá 20, às vezes dá 15%. Eu vou deixar ele aqui na descrição, junto com o link dessas peças maravilhosas. Eu tô usando tudo 34 e extra PP, quem quiser se basear aí, né? Sim. Beleza? Galera, seguinte, separamos três panetones aqui muito legais, né, que a gente nunca comeu. Um deles eu tô muito curioso, que a gente viu no shopping esses dias, né, a gente queria muito experimentar. Ah, tá na título, a galera já sabe o que é. Tá, não, a galera não presta atenção. Galera, não presta atenção, amor. Bom, vamos começar com um que eu acho que tá menos, assim, apetitoso. Pode ser? Esse aqui, ó. Sério, esse? É, você achou que era o salgado? Eu achei apetitoso esse. Não, eu achei apetitoso, mas tem um outro que eu quero deixar pro final. Tá bom. Vamos começar com esse viscote de chocolate e baunilha, gente. Tem 450 gramas. E eu fiquei curiosa pra ver qual aquilo é que é. Será que essa baunilha é boa? Aquela coisa... O que é a baunilha? Vissosa, né? A baunilha é uma flor? A baunilha é uma flor, né? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Chocada. Pra mim, eu não sabia. Baunilha era algo criado artificialmente. Baunilha é uma flor, viu, linda? Tudo é natureza. Você já percebeu isso? Claro, né? Tudo que você pensar é da natureza. Óbvio. Você vai construir uma casa. O cimento é pedra, tá ligado? Tá falando óbvio, né? Não, você não consegue... Até o computador é coisas naturais que tem lá dentro. Então o computador é uma coisa natural. O plástico também, né? Que tal? O plástico também. É, totalmente natural. Sim. Não, é. Só que ele demora muito pra se decompor. Tudo que a gente tem na vida é natural. Porque veio da natureza, né? Bravo! Nossa! Nossa! Ah, tá. Eita! Oxi! Você já comeu? Não. Veio totalmente amassado. Gente, que terrível. Ó, o visconte de sabugosa. Nossa, parece que caiu. Amassou. Sabugou o panetone, hein? Visconte de sabugosa. Visconte, né? Gente, ó. Nossa, ele é amassado. A tristeza veio totalmente amassado. Deixa eu mostrar pra galera. O panetone da visconte. Toma uma porrada, galera. Se essa baunilha não for digna, eu vou ficar muito brava. Se for aquele recheio de bolacha recheada, eu não vou gostar, não. Ó. O corte, eu tô sentindo que é denso, tá? Gente, olha esse glow aqui. Eu tô com o novo iluminador da Ruby Rose, que saiu quinta-feira o vídeo. Vai lá assistir também, depois você tá aí pra sair daqui. É. Novos produtos que eles lançaram na Beauty Fair. Nossa, tá quantas baunilhas. Nossa, olha, galera. Olha. Pelo menos esse pedaço aqui. O panetone apanhou tanto, né, que ele esqueceu. A baunilha tá aqui, ó, gente. No fundo. Ah, mas eu agradeço, sabia? Não ter tanta coisa, sabe? Não, eu quero saber se você é a pessoa que compra panetone. Primeiro, você gosta do panetone, hashtag, time do panetone seco, time do panetone recheado. Seco, eu digo assim, você gosta mais normalzinho. Eu gosto mais normalzinho, sabia? Eu também. Aquele que vem só recheio, não aguento. A não ser se for um chocolate Nutella, tá ligado? Ai, eu acho bom. Aí você mistura com café. Ô, dengo, nem pode mandar os panetones esse ano, né? Esse ano não teve dengo, gente. Que loucura. Vai que tem. Vai que tem no próximo, porque vai sair um vídeo ainda no dia 26, os restinhos dos panetones. Não, a diferença do panetone é que a massa é chocolate, né? A gente tá comendo aqui normalmente, mas a massa é de chocolate, né? Mano, achei bom. Eu também. A massa eu achei boa. Mas tem que ver... É bem macia, tá ligado? Tem que ver a baunilha. Eu senti a baunilha no final. Eu vou passar o dedão aqui na baunilha, ó. Ó, gente. Baunilha. Bom, eu achei que ia ser ruim, aquele negócio meio... É que tudo que é de baunilha, não tem um gosto muito forte, sabe? Tem sim. O quê? Nossa, direto eu sinto um gosto forte de baunilha. É? Direto, né? No dia a dia, né? Tô andando assim e sentindo um gosto de baunilha. Uma coisa que eu lembro que eu comia de baunilha, que eu nem sabia que era de baunilha, sorvete de pote, sabia? Aquela parte branca era de baunilha. A parte branca. Aham. Creme, né? Não sei se os panetones da Bisconti estão vindo todos amassados, mas, pô, se você vai dar de presente, abrir no Natal lá... Ô, mas deixa eu falar. Obviamente não todos os da Bisconti vêm amassados, né? Mas vai que vem um lote. É uma tendência, né? Não, porque eu via no passado que tinha um monte de panetone baúlucos vindo amassado. Ah, porque às vezes no caminhão, tá ligado? Pode ser. Ó, eu vou dar nota 10 pelo sabor e nota 5 pela embalagem, pela apresentação. É, né? Infelizmente veio amassado esse, mas tipo assim, é raro vir amassado, eu acho, amor. Tá bom. Ó, a massa é muito molinha, cara. Muito, muito gostosa. Muito molinha. Muito bom mesmo, de verdade. Meus grandes parabéns pra Bisconti. Eu sei que não é tão novidade, mas pra gente é, porque a gente não provou. Eu fiquei curioso nisso aqui, galera. Primeira coisa, é um panetone salgado da Balduco, mas a coisa que me chamou a atenção é essa manteiga aqui, ó. Nossa, não, calma. Olha como é apetitoso isso aqui. Calma. Calma o quê? Você não leu isso aqui. Feito com queijo parmesão. Nossa. Não, mas sabe o que é mais delícia? Nossa. Olha a ideia que eles dão aqui, ó. Você faz na sua anduixeira, bota uns tomatinhos. Nossa, um tomatinho. Com salzinho assim. Nossa, eu vou comer de manhã. Feito com queijo parmesão, cara. Vamos ver se é bom. Gostei dessa ideia de panetone salgado, né? Inclusive é Balduco que mandou. Balduco mandou, né, gente? Muito obrigada, gente. Obrigado, Balduco. No vídeo passado eu falei, Marcas, manda, Balduco mandou. A gente pede mesmo. Todo ano, né, gastando a fortuna. Sim. Falei, Marca, a gente já vai te comprar. Por que você não manda logo? A gente já vai indicar ou não, né? Ou não. Mas vamos lá. Não é porque mandou que eu vou falar bem. Não, inclusive a gente já falou mal, assim, não gostou de panetones que as marcas mandaram também. A gente não fala mal, a gente fala a verdade. Não, não é mal. É tipo assim, não gostei. Que cheirinho bom, hein? É, eu achei. Parece um pão de queijo, cara. Que delícia. Nossa, como é leve. Cheiro de queijo. Nossa, vamos cortar isso aqui. A gente vai estar com fome. Fome. A massa parece ser bem... Bem molinha. Bem leve. Macia demais, galera. Deixa eu pegar aqui. Eu já vou meter bronca aqui. Olha. Bem com um pedacinho de queijo. Gostei. Aqui, gente, ó. Olha. Esses são os queijinhos, ó. Bem aqui. Que legal. Eu vou cortar um pedaço pra mim, que eu mereço. Você vai comer o queijo aí, você. E eu... Nossa, cheiro bom. Sabe do que tem cheiro? Fundir. Faz tempo que você não fala assim, né? Aham. Olha, gente, o tanto de queijo que vem. Uh, vamos, bora. Fundir, cara. Bringa, bringa. Plim. Nossa. Deu certo essa. Hum, ano passado acho que não tinha queijo, não. Não, não foi esse que a gente comeu. Não, eu vendo essa embalagem, acho que não tinha queijo, não. Nossa, eu gostei pra caramba desse, cara. Ó, cadê a manteiga? A gente vai colocar... Estou impressionado, mas é, tem que comer com e sem manteiga. Vamos passar manteiguinha. Quem passa manteiga de colher aí? É mais fácil, você passa com a bunga assim da colher. É. Vamos lá. Bom. O bom é que não tem aquele gosto forte de panetone, aquele sabor panetonido. Esses queijos aqui são os fortes, tá? Parmesão, né? É forte. É um pedaço que você come um e tá show. Ah, não sei se a pessoa não ame muito queijo. Sim, eu com fome, eu acho que eu comerei metade dele. Nossa. Inclusive, o da Lindt, que sobrou aí, um dia eu tava com tanta fome, eu fui lá e comi um pedaço, aí comi dois, quando eu vi... Acabou. Aham. Você comeu tudo, eu não comi um pedaço. Você nem lembra, né? Porque ele sumiu simplesmente lá na nossa casa. Depois reclama. Eu acho que ia ficar 100% perfeito na chapa. Hum. A sardinha crocante, nossa. Ó, eu vou dar nota 8. Dou nota 9. Eu não vou dar 10 porque, bom, é no 8. Não tem de justificar, né? Não, nota 9. Galera, se você gosta de panetone salgado, um pãozinho de parmesão, assim, mano, vale muito a pena, certo? Isso mesmo. Agora o que eu tava mais curioso pra provar, mano, esse aqui. Trufado de coco. Galera. Deus abençoe. Da Cacau Show. Trufado de coco, panetone clássico. Olha essa foto, mano. Olha isso. Dá muita vontade de comer. Essa embalagem também é bem bonita, né? Muito linda, presenteado. Nossa senhora. Esse ano a Cacau Show mandou. Palmas. No último ano eles mandaram também, só que de brinquedo. Ah, de brinquedo não. Ovo de páscoa. Ah, foi ovo de páscoa. É. Vem sem 150 gramas e deixa eu fazer um adendo, gente. Eu sou, assim, amo tudo que tem coco. Tipo, prestígio, ovo de páscoa. Cocada, né? Coco. O próprio coco. Aquele ovo de páscoa de coco, pra mim, é o melhor que tem. Qual? Ovo de prestígio. Nossa, sabe o melhor ovo de páscoa que eu acho atualmente? Mil folhas. Mil folhas da Cacau Show. Inclusive, Cacau Show. Mil folhas. Ano que vem tem páscoa, né? Gente, vocês vão piscar e vai ser páscoa. Igual ano passado, que a gente teve essa sensação. Já é páscoa. É Natal, é Natal. Você comeu mingada. Olha, ele já tem uma embalagem mais diferenciada, tá ligado? Mais um... Também, né? Tem que ser, né? Cacau Show. Porque Cacau Show a gente compra pra dar de presente. Cacau Show é legal, né? Cacau Show, né? Eu gosto de Cacau Show. A Cacau Show. Eu lembro que eu caia da academia todo dia e comprava uma truquinha da Cacau Show. Lá no Shopping Tamboré. Nossa, mostra isso pra galera. Nossa, galera. Nossa, gente, meu glow tá muito lindo hoje. Esse também veio amassado. Ah. Mas o meu menos. Veio bem menos. Mas veio amassado. Como que amassa esse negócio dentro da caixa? Gente, olha que delícia. Olha isso. Oh my God. Nossa, olha o cheiro, amor. Nossa, que delícia. Obrigada, Deus. Não, sério. Se for bom, a Cacau Show vai ter que deixar... Transcendi. Muito difícil. Ah, achei boa amassada. Ah, não, cabeçudo. Dá licença. Deixa eu cortar. Daí, cabeça. Deus do céu. Calma. Você não sabe cortar, linda? Ai, amor, cuida da sua vida. A massa é super chocolate, gente. Tá, deixa eu fazer um negócio. Tirar o papel agora que você deixou aqui. Gente, a única coisa que estraga pra mim essas coisas é o sabor panetone. Se fosse um chocolate de prestígio, 100% perfeito. Deixa eu provar. Que sabor panetone? O panetone tem um sabor específico, sabe? Mas você sentiu nesse, nem comeu? Uhum. O cheiro. O cheiro. Ó, gente. Não, ele tá com cheiro de bolo de coco. Recheio. Bom. Hum, bem bom. Um sabor de panetone bem leve. Vou comer a parte de cima aqui. É, deixa o pedaço também. Nossa, aqui é a parte de cima mais gostosa. Deixa o pedaço. Nossa. Deixa um pedaço pra mim, ô, bocão. Ah, ele pegou, mordeu tudo. Mas o que é bom desse panetone é que o gosto do panetone é bem sutil, não é tipo, panetone. Eu não senti esse gosto de panetone, tá? Quase mantém. Não, tem sim. Eu senti um gosto de bolo. Sabe aqueles bolos? Sei. Puma? Sei. Pum, verdade. Eu senti o gosto desse bolo na massa e um coquinho, assim, um prestígio mesmo ao leite, assim. Se você tem medo de ficar enjoada, porque, meu Deus, é muito chocolate. Nossa, esse é na medida, sem zoeira. Super perfeito, Cacau Show. Achei muito bom. Obrigada. Obrigada por fazer um panetone bom. Amei. Eu vou dar nota 10. Nota 10. Galera, se você gosta de ir provando comida, se inscreve no canal que tem muito mais. Todo domingo tem vídeo aqui. E eu quero desejar pra vocês um Feliz Natal. Nossa, seja. Seja feliz. Quero desejar pra todo mundo um Feliz Natal. Obrigada por todo mundo que acompanhou o Gabob até aqui. Galera, quem ficou até aqui, digita... Feliz Natal. Hashtag roo, roo, roo. Hashtag roo, roo, roo. Feliz Natal, povo. Até o ano novo. Um beijo. Ah, vai ter mais, filha. Vai ter mais. Panetone. Eu não queria Natal. É Natal, é Natal. Pega no meu mingau.